Música Olha o contra-ataque, é 3 contra 1, bateu, olha a defesa do goleiro do Pitanga Mãe tá só, tocando ali, vai pra cima o Maringá, tentou o Lombari, tocou o Ita, alustado a defesa Fez o lançamento, é pro Maringá, deitado, deixou, chegou chutando pro gol, chutou forte Tem chance de fazer um segundo Olha o Pitanga, Italo, sai jogando o Italo, tocou no meio, recebeu o Willem Munhoz Música Bater daí? Não, preferiu fazer o toque, pra Pelé, Thiago bateu pro gol, Italo Outra de jogo, olha o Cião, Luquinhas vai bater pro gol, Italo Música O camisa 10 da Pato em Paranaguá, aquele grande abraço pra toda a torcida em todo o Brasil Bola colocada pro Ceará Música Jogada perigosa, ficou nas mãos do goleiro Italo, com tranquilidade, por elevação, meteu pra frente, jogando muito, olha que defesa, olha o gol do Pato Puxou embaixo, recebeu a bola, no gol, bateu pro gol Dicula, só, Italo faz a defesa, já lança o nosso novo Cleve aí, é fácil apertar a marcação, vai trabalhando, Italo Música Zero para o Pitanga, olha o Dezizinho de novo Vai pro contra-ataque, dois vizinho, Beto, rodou o Vinicius, deixou embaixo pra bater, saiu, terceiro vizinho, vai chegando, dois vizinho, bateu direto, o gol, Italo, direto pro gol, Italo, defesa, vai lá se preparar, já trabalhou, pode tocar, bateu direto pro gol, Italo faz, atrás, tocou ali com o Edmar, bateu direto pro gol, Italo, ataque novamente, chegando, bateu direto pro gol, Italo, faz o defesa, saiu, já cobrado, olha a bobeira do Pitega, pita no gol, Italo, faz a grande alhão de ganhota, inverteu, na cara do gol, olha o gol, Italo, Essa arbitragem vem fazendo pro Pitanga, nesse campeonato, o Paranaense, Italo, do ar Chegava ali, acabou, escapando, deixou, olha o Sequeira Campos, chegando, bateu, chegava ali, Pedro Brança, Pedrinho, cobrou em cima, deixou no lance, bateu direto pro gol, olha o contra-ataque, pode pintar o gol, Italo, tocando errado, o contra-ataque, sozinho, negão, pode fazer o gol, tem que começar jogando com o Italo, é isso que ele faz, agora vem de líbero, vem de goleiro linha, soltou, Renault, equipe do Mariópolis, entra aí o camisa 11, na equipe do Mariópolis, já está em quadra, Batista, é pivô, deu, espalma, Italo, Cantou, jogada com perigo, voltou na quadra de novo, vai trabalhando, na frente do chão, aonde está o equipe do Renan por baixo, perdeu, Italo, Renan por baixo, Purchase